Galera, que situação ruim do Corinthians, né? Muito triste ver tudo isso, né? Muita gente vai vir aqui já falando besteira pra mim, porque você tá protegendo o Corinthians, você tá falando bem do Corinthians. Eu falo bem de todos os clubes e falo mal de todos os clubes. Aqui não tem essa de ficar falando bem só de um clube e mal dos outros aí. Se você quer assistir vídeo assim, você cai fora daqui, porque aqui não é canal pra você. Então o Corinthians tem uma história muito bonita, né? Como todos os times brasileiros, tanto Corinthians, São Paulo, Palmeiras, Santos, Botafogo, Vasco, Fluminense, Flamengo, são times muito tradicionais aí do Brasil, né? Tanto os times de São Paulo, do Rio, do Rio Grande do Sul, de Minas Gerais, do Paraná. A gente tem que exaltar aí a história do Corinthians. E o Corinthians é passando por uma situação muito vexatória, né? Ontem acabou perdendo de novo, aí perdeu da Ponte Preta em casa por 1x0. E o Corinthians hoje só tem 10 pontos em 10 jogos. É uma campanha muito ruim. O Corinthians dificilmente vai se classificar para as quartas de final do Paulistão. Lembrando que o grupo do Corinthians tem o Bragantino com 18 pontos, né? Então, sendo assim, conforme o Campeonato Paulista, são 12 rodadas que eles disputam. O Corinthians já não alcança mais o Bragantino. O Inter de Limeira tem 14 pontos com um jogo a menos. Tem nove jogos disputados. O Mirassol tem 14 pontos e o Corinthians tem 10. Então, para o Corinthians se classificar, vai ter que superar aí ou a Inter de Limeira ou o Mirassol, né? A Inter de Limeira tem um jogo a menos. Se ela ganhar, o Corinthians já não alcança mais também. Então, a briga maior aí é entre o Corinthians e o Mirassol para essa classificação para as quartas de final. Eu acredito que o Corinthians não consiga essa classificação. Lembrando aí que se o Mirassol na próxima rodada vencer, já tira também as chances do Corinthians de classificação. O jogo-chave era o jogo de ontem. O Corinthians acabou perdendo aí da Ponte Preta em casa. Então, resultado muito ruim. É muito triste ver tudo isso. Até vou dar uma opinião bem sincera sobre o que está acontecendo com o futebol de hoje, né? O que aconteceu com o Santos no ano passado, que foi rebaixado, né? Os jogadores de hoje ganham muito dinheiro e não tem o mínimo, mas o mínimo de amor ao clube onde joga, né? Não é à toa que nós tínhamos antigamente jogadores que jogavam durante 16, 17 anos num clube só. E hoje já não tem mais isso. Naquela época os jogadores ganhavam um bom dinheiro, mas não chegava nem perto do que é hoje, né? Jogadores aí, vamos falar, jogadorzinho de merda que ganha 200 mil por mês. Cara que não joga nada. É uma média aí de menos de 0,3 por jogo. Jogador aí de 30 jogos disputados e 4, 5 gols e acha que está detonando ainda. Então os jogadores de hoje são horríveis, né? A grande maioria deles, melhor dizendo. Jogadores muito ruins e que ganham muito dinheiro. E é lógico que um jogador que ganha muito dinheiro vai ficar pouco se importando com o que está fazendo dentro de campo, com a reclamação extra-campo. Se está ganhando a grana é o que importa. Então é muito triste ver a situação de hoje. É por isso que o Brasil dificilmente vai conquistar uma Copa do Mundo novamente. A seleção brasileira deve demorar muito tempo para ganhar o Hexa. Lógico que uma hora vai acabar ganhando o Hexa, tão esperado. Mas vai demorar, na minha opinião. Ainda tem muita coisa pela frente a ser melhorado. As seleções aí que nós temos aí rivais, né? A Itália, a Alemanha, que são as tetracampeões. E a Argentina, que é a tricampeã. São seleções hoje que estão muito melhores que o Brasil e com certeza vão conquistar aí títulos de Copa do Mundo primeiro do que o Brasil. E com certeza a Alemanha ou a Itália deve sim igualar ao pentacampeonato do Brasil. E tirar um pouquinho essa banca do Brasil aí que o Brasil é o país do futebol e que é o país, né? É o maior campeão de títulos de Copa do Mundo. Lembrando que isso deve ser ao Pelé. Muita gente fala mal do Pelé, mas quem fala mal do Pelé é burro porque se gosta de futebol e fala mal do Pelé não combina, né? Eu acho que o Pelé foi assim, para quem gosta de futebol, realmente foi o rei do futebol. Ele trouxe praticamente aí, lógico que não sozinho, né? Porque existiu uma cooperação de vários jogadores, mas ele foi um dos principais jogadores a ganhar aí três Copas do Mundo. Então se não fosse o Pelé, com certeza o Brasil hoje não seria a penta. Talvez não seria nem tetra, o Brasil seria no máximo tricampeão, porque a Copa de 62 o Pelé praticamente não jogou tanto. Então vamos dizer que a Copa de 62 o Pelé não foi tão decisivo, mas na Copa de 58, na de 70, o Pelé foi muito importante e ele sim ajudou bastante o Brasil. Então vamos dizer que essas duas Copas do Mundo devem ser muito ao Pelé. Então se não fosse o Pelé, o Brasil seria hoje no máximo tricampeão no mundo, igualando aí a Argentina só. Então o Brasil caiu, tá caindo demais de rendimento, todas as seleções brasileiras aí, a feminina muito mal na Copa anterior, seleção olímpica não vai jogar Olimpíadas. Então é só tristeza mesmo, só decepção, só chacota atrás de chacota. E tudo isso mostra aí realmente que a situação do futebol brasileiro tá na merda. E o Corinthians também é uma situação muito difícil. É triste ver um time que já foi campeão mundial, campeão da Libertadores, campeão de tudo. Copa do Brasil, brasileiro, paulista, se não me engano, ainda é o recordista de títulos paulista. Ficando de fora aí umas quartas de final de campeonato paulista. Todo respeito aí às equipes do interior, mas perder uma vaga pra Inter de Limeira e Mirassol realmente vê que a situação do Corinthians é muito ruim. Por que é ruim comparar com times do interior? Os times do interior ganham muito menos que o Corinthians, né? O Corinthians é um time conhecido mundialmente. É um time que recebe uma grana muito alta. Então não tem como tu comparar o Corinthians com o Mirassol e com a Inter de Limeira. Então mostra a incompetência do futebol brasileiro aí dos times grandes, né? O próprio Corinthians, o próprio Vasco, o Botafogo começou no Campeonato Carioca de uma forma vexatória. E Nova Iguaçu deve conseguir uma classificação, né? Pra... quer dizer, já conseguiu classificação no Campeonato Carioca pra semifinais. E provavelmente o Botafogo deve ficar de fora. Então é uma situação muito triste mesmo. Os times grandes têm muito dinheiro, mas a incompetência sobra bastante. E isso faz aí que o futebol esteja desse jeito. E é muito triste ver jogadores de futebol aí vestindo a camisa do Corinthians, por exemplo, ganhando aí às vezes 150, 200 mil, 300 mil e não jogando porra nenhuma, né? Então por isso que a torcida fica brava mesmo. Mas por outro lado, a torcida também é burra porque ao invés de deixar de ir no estádio e fazer, digamos, dar uma resposta pro clube, né? Não dando dinheiro, não dando receita pro clube. Vai lá, vai pro estádio, quebra tudo. Se mata aí por causa de porcaria de futebol. Então o Corinthians, como um monte de times dentro do Brasil, igual aconteceu com o Santos aí no ano passado, é uma vergonha ver times assim tão grandes passando por esses momentos tão tristes aí no futebol. Eu acho que nem vale mais a pena levar a sério o futebol porque hoje já não tem mais amor, que nem antigamente o amor do futebol acabou. Hoje o amor é só pelo dinheiro. Agora o futebol tá pouco se lixando aí pra torcedor. E o Corinthians deve passar o ano de 2024 muito difícil, muito duro mesmo. Vai ser um ano muito difícil pro corintiano. Então é uma pena, né? Porque é mais um time grande aí do Brasil que vai acabar perecendo, passando muita dificuldade. Vamos ver aonde vai chegar tudo isso. Então é isso aí, galera. Fiz um vídeo falando rapidamente aí sobre a situação do Corinthians. Espero que você tenha gostado. E se você não gostou, problema seu. Valeu!